Já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil, não perca a partir desta segunda, meia-noite e quinze, a nova temporada do programa do Porchat aqui na Record. Uma menina de cinco anos, inacreditável. Como é que pode? Olha, eu me recuso a acreditar nessa história, porque não é possível. Uma menina doce, uma menina frágil, uma menina amada pela mãe. A mãe ficou com o pai dela, o tal do Augusto, por algum tempo. Por algum tempo, nada, tô mentindo, por vinte anos, vinte anos de casamento. Quando ela não quis mais ficar com esse sujeito, o bicho também é feio que é o cão. Ela tem todo o direito de não querer mais, todo o direito. Diz que ele não tava mais sendo um bom marido. Ele vai e, segundo a mãe, bota fogo na casa e mata a filha queimada pra se vingar dela. Me dá as imagens do local, me dá as imagens do local, vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia nesse momento. Os repórteres do Cidade Alerta levam até você a história que, se for verdade, que se realmente esse homem tiver agido dessa maneira, se alguma pessoa agir dessa maneira pra se vingar da mulher, pra se vingar de quem seja, é preciso apodrecer atrás das grados. Mas, nesse caso, nesse caso, a justiça foi feita. E você vai entender agora. Chama a polícia, chama a polícia. Põe no ar pro Brasil. Uma criança inocente, vítima do descontrole de um homem que não aceitava o fim de um relacionamento de mais de 20 anos. Uma dor que Michele luta para tentar suportar. Sofia era uma criança muito esperta, muito iluminada, muito alegre, cheia de planos. Sofia Emanuela Mendes Costa, de 5 anos, morreu depois que o próprio pai colocou fogo na residência. Augusto César Costa Pinto, de 39 anos, também morreu em consequência do incêndio. Cerca de seis horas antes do crime, Augusto saiu daqui e foi até a casa da família de Michele. Ele foi buscar a filha para levá-la à escola. E lá, encontrou a ex-mulher. Ele insistiu novamente em reatar o relacionamento. E os dois discutiram mais uma vez. Ele falou comigo, olha pra mim que eu tô falando com você. Eu falei, que foi, meu filho? O que você tá querendo? Ele falou assim, fala comigo. Eu falei, o que você quer que eu fale? Eu não tenho nada pra falar com você, não. Ele falou, tem sim, você tem que voltar pra mim, que você é obrigada a voltar pra mim. Eu falei, não sou. Não sou e não vou voltar pra você mais. Augusto levou a filha pra escola e a buscou no final da tarde. Assim que chegaram em casa, o homem incendiou a residência. Foram os vizinhos que perceberam a fumaça e o fogo no interior da residência. O irmão de Augusto pulou o muro e com um cobertor enrolou o irmão que estava ardendo em chamas. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros em um helicóptero e levado para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte, com 90% do corpo queimado. Sofia foi encontrada sem vida na sala da casa. Augusto morreu no hospital no final da noite. Para Michele, ele não pagou pelo crime bárbaro que cometeu. Para mim, ele ainda ficou melhor do que eu que fiquei aqui, porque quem vai não está sofrendo. Sofre é só quem fica aqui que tem essa dor imensa. Augusto e Michele viveram juntos por 23 anos e tiveram dois filhos. Um menino, hoje com 16 anos, e a pequena Sofia. Há nove meses, a mulher decidiu terminar o casamento. Desde então, ele começou a perseguir a ex-mulher, pedindo para reatar o relacionamento. A situação ficou ainda pior há cerca de dois meses, quando Michele decidiu se mudar da casa da mãe com os filhos para um apartamento. Ela pretendia ser independente e ficar longe do ex. Nunca quis envolver as crianças nisso. Eu tentava resolver da melhor forma. Sempre poupei eles de tudo, porque eu acho que eles não precisavam de passar por isso. E ele era ruim, porque ele colocava eles no meio, tentando colocar contra mim, tentando fazer eles virarem a cabeça. Não aceitava de jeito nenhum. E eu ficava me perseguindo e era assim. As madrugadas na rua fizeram com que Augusto perdesse a mulher. Ele se vingou, retirando um pedaço de Michele. Acabou com a minha vida, ele falou comigo. Se não fosse comigo, você não ia ser feliz. E realmente, eu não ia. Mas também com ele eu não ia ficar, porque é uma decisão que eu tinha tomado na minha vida. E eu não era obrigada a ficar com ele, mas eu não era obrigada. Eu dei para ele toda a chance do mundo para ele mudar, para ele melhorar, para a gente ter uma família reestruturada. E ele não quis. Michele chegou a denunciar Augusto nas polícias militar e civil por ameaça. Por mais amor que esse pai tenha por essa filha, não confia não. Porque quando a gente separa, eles enlouquecem. Mas também ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa que não quer mais. Mas não deixa não. Toma conta dos seus. É duro quando você entrega e isso acontece. É, sim.